O que você anda fazendo Eu aqui te esperando pra dormir Já não sei mais o que eu faço Eu vou te esperar Apenas um minuto e se você não aparecer Eu vou embora e não adianta me ligar Pode andar pela cidade em qualquer lugar Você não vai me encontrar Eu vou te deixar Viver a vida de solteiro que você tanto quer Depois não adianta me pedindo pra eu ficar Implorando de joelhos pra eu voltar Você teve a sua chance Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Te liguei e você não atendeu Mandei mensagem e você não respondeu Em seguida deu desligado O que você anda fazendo por aí E eu aqui te esperando pra dormir Já não sei mais o que eu faço Eu vou te esperar Apenas um minuto e se você não aparecer Eu vou embora e não adianta me ligar Pode andar pela cidade em qualquer lugar Você não vai me encontrar Eu vou te deixar Viver a vida de solteiro que você tanto quer Eu vou te deixar